Meu Deus, o que é isso? O que foi? Eu perdi um grampo? Ou o quê? Não, não tem nada de errado. É que você está linda. Você acha? Podemos ir? Depois de você. Oi, bem-vindos. Obrigada. Deveríamos ter levado ela ao médico. O quê? Estou falando da minha mãe. Ela parece cansada. Eu acho que ela deveria vir ao médico. Senhora Sila, eu dou banho no Bed-Han? Claro, eu já vou. Você sabia que está diferente hoje? Está tão alegre, tão linda. Não sou eu, você que me faz rir. Queria que fosse sempre assim, é sério. É o que eu quero conversar com você. E o que é? Você quer que eu ria ainda mais? É fácil. Quer se casar comigo? Boran, não disse nada da escola. Ela é linda, não é? Muito. Era só um prédio quando estava em construção. Trabalhadores, tijolos, cabos. Agora é uma coisa completamente diferente. Está muito linda. Tem crianças pelos corredores. Até plantaram flores no jardim. Aqui. Veja. Eu tirei muitas fotografias. Perguntaram muito de você. Eu disse que você iria em breve. Nós vamos assim que pudermos. Claro. Eu disse que você iria em breve. 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 Tchau.